Essa semana muitos amigos entraram em contato conosco Perguntando sobre o pente fino mais uma vez E muito sincero, mas eu tenho 62 anos Vou ser chamado, eu sou aposentado por invalidez Vou ser chamado Pessoal, 170 mil segurados poderão, vejam o verbo Poderão ser convocados O INSS já está enviando as cartas 170 mil segurados Todos do auxílio doença Vejam O presidente do INSS, Leonardo Rolim Disse que é para os benefícios por incapacidade temporária O que está no auxílio doença Que está sem perícia médica há mais de seis meses E que não tenha data de cessação desse benefício Poderá, vejam o verbo Poderá ser chamado Não é que vai ser chamado Poderá ser chamado Então, o que nós estamos dizendo Que vão ser chamados agora 170 mil de auxílio doença Não estamos falando em mais nenhum outro benefício Uma mulher me ligou Ela tem 79 anos e é aposentada por invalidez Ela perguntou Eu posso ser chamada Pessoas aposentadas por invalidez Que tenham mais de 60 anos A lei não permite que seja convocada E a lei não pode retroagir Há uma frase no direito que é bem conhecida Diz Tempo rege acto Ou o tempo rege o ato Não pode retroagir É daqui pra frente Então os aposentados por invalidez Que tenham mais de 60 anos A lei não permite Mas eu estou apenas dando uma explicação Para essa senhora Eu não estou dizendo Que os aposentados por invalidez Vão ser convocados Eu estou dizendo Que o presidente do INSS Leonardo Rolim Disse que 170 mil Que estão no auxílio doença Há mais de 6 meses Sem fazer perícia médica E que não exista data De cessação do benefício Poderão ser convocados Diz Terminável Para a questão do Descarem Regulado Pare Que Que Vocês Ce O que é isso?